Ok, semana passada a gente falou sobre o estudo da flexão. A flexão, a gente viu na aula passada, que é uma análise de uma determinada viga, onde a gente vai aplicar uma certa força. Vamos supor que eu tenha uma viga de seção transversal uniforme, sendo um material totalmente homogêneo, eu não tenho diferenciação de material, e aí essa viga é exposta a certos carregamentos. Uma viga que anteriormente teria esse formato de seção transversal, antes de um carregamento, após o carregamento, vai começar a sofrer algumas deformações. Vou jogar um pouco grotesco aqui, só para vocês enxergarm. Vou fazer mais ou menos isso que eu confesso. Quando a minha viga, antes do carregamento e após o carregamento. Quando eu exponho a minha viga a certos esforços, pode ser pelo próprio peso da viga, existe o peso próprio que a gente já fez o cálculo, pode existir uma carga externa aplicada aí. Esses cálculos vão ser analisados na interpretação do nosso material. Nessa parte aqui a gente analisa propriamente o material, qual a seção transversal dele, para a gente garantir uma resistência em uma determinada estrutura. Certo? Quando acontece essa deformação, após esse carregamento aí, a gente tem a deformação de determinadas partes da minha viga, como as linhas horizontais. Percebam que ali elas ficaram em um formato curvado, em formato de curva. E as linhas verticais, elas tendem a permanecer no mesmo sentido. Percebam que as partes verticais ali, a seção transversal vertical, ela permanece do mesmo formato. Pode haver apenas uma relação, uma tendência à rotação do nosso sistema. Ou seja, é como se ela estivesse emborcando para encontrar lá um carregamento muito teórico aí, como se a minha viga se tornasse um círculo. Então, essa seria uma tendência de rotação no centro dessa viga, quando eu tenho um aumento aplicado aí nas minhas extremidades. Beleza. Para que a gente pudesse calcular essa flexão, essa tensão máxima desse elemento, a gente determinou uma região neutra, uma superfície neutra, onde não ocorre nenhuma mudança no comportamento. ou seja, o comportamento da nossa viga, ela vai ser interpretada de duas maneiras. Seja uma região com tendência ao tracionamento e uma região de compressão. Lembram que quando a minha viga tem esse formato, a região superior aqui é como se ela estivesse em comprimento, eu tenho uma compressão nessa região. E na região posterior, inferior aqui, é como se ela estivesse tracionando. Então, tem duas análises no meu comportamento de uma determinada viga. E entre esses dois comportamentos de compressão e tração, vai existir uma região que será neutra, ou seja, não haverá influência nenhuma. Toda essa região, toda essa superfície, nessa seção longitudinal, ela vai permanecer da mesma forma. Não vai haver alteração nenhuma devido à aplicação dessas forças. Quando eu falo de material homogêneo, quando eu falo de material uniforme, a gente trabalha e interpreta que essa região neutra ela é dada no centroide da minha figura, no centro geométrico da nossa figura. Lembraram disso aí. Então, existiram algumas premissas para a gente representar o nosso material, para a gente poder calcular as nossas tensões. Esse eixo longitudinal, ele não vai sofrer mudanças no comportamento. O momento tenderá a formar a viga, a deformar a viga, tornando essa linha neutra. Essa linha, perdão, uma linha curva, localizada no plano XY, e todas as seções transversais permanecem planas e perpendiculares ao eixo longitudinal durante a deformação. Algumas dessas premissas, elas fazem com que o comportamento vertical ali, ele seja o mesmo, nenhuma, não há nenhuma mudança nessas operações aqui. Os comportamentos das minhas seções verticais, eles vão permanecer da mesma forma. Qualquer seção transversal, a nossa análise transversal, não haverá achatamento da minha viga. Se eu pensasse no achatamento, é como se ela deformasse também na sua espessura, na sua altura, que ela ficava mais chata e mais larga, como se houvesse esse comportamento aqui da nossa viga. Não vai existir, não há deformação transversal, apenas uma deformação longitudinal do nosso sistema. Então, esses são os comportamentos. e ela pode haver no nosso sistema apenas uma análise no eixo Y, na verdade, a gente estuda mais o eixo Y, que é o comportamento da mudança da seção, o quanto ela emborcou em relação ao centro geométrico, ao nosso centroide. E não haverá também no nosso estudo mudança, alteração no comprimento da nossa viga. Então, são as três premissas principais que a gente aplica no nosso estudo. Enfim, para que a gente possa calcular a nossa flexão, a gente determina aí uma seção transversal. A gente determina essa linha neutra, lembrando que essa linha neutra, ela será posicionada no centroide. Isso para uma figura homogênea de um material apenas. E aí, eu consigo calcular as tensões distantes dessa linha neutra. Lembrando que a linha neutra, ela não sofre nenhuma operação do carregamento. Então, por isso que a gente chama de linha neutra, superfície neutra. Então, a partir de distâncias, quando eu alterar a distância aqui entre essa linha neutra, que a gente vai chamar de Y, vai haver mudanças, vão haver alterações no nosso sistema. Se eu estou analisando acima da linha neutra, nessa relação aqui, eu teria uma tendência ao esforço de compressão. Se eu estiver analisando numa distância baixa aqui da linha neutra, e eu analiso a tração. Ou seja, numa seção desse formato aqui, supondo que a nossa linha neutra, vou aproveitar aquele desenho e entrar os estilos de acima. Supondo que a minha linha neutra está aqui, então a gente vai ter análises de compressão até a minha linha neutra. Supondo que pequenas partes aqui também terão tensão. e para cá a gente vai ter uma análise de tração até ela reduzir. Como se eu tivesse esse ponto da mão aqui e essa linha neutra vai reduzindo. Então, essa é a tendência do movimento. Eu mostrei um slide para vocês no ano passado. Deixa eu compartilhar essa imagem. É uma imagem mais bacaninha. Coloquei lá na sala já, na sala do Dropbox, da pasta compartilhada. Aí eu vou compartilhar no final da aula com vocês. Deixa eu só compartilhar essa imagem. Às vezes o desenho fica mal interpretado. Então, essa é a imagem que eu quero mostrar para vocês. Esse é o comportamento. Então, a gente tem aqui uma região onde eu tenho essa figura central aqui, o comportamento de compressão, acima da linha neutra, onde eu tenho os esforços de compressão, ou ainda, abaixo da linha neutra a gente tem a tendência de tracionamento. A figura do lado esquerdo, essa primeira figura aqui, ela mostra esse comportamento. Quer dizer que eu estou deformando, tentando aumentar o comprimento da minha viga. E na parte superior, a minha linha neutra é como se eu estivesse comprimindo. O esforço é de diminuir o comprimento. Por isso que essas seções, esses gráficos, eles são um pouco diferentes. Aqui é só para representar novamente essa tendência à compressão e à tração. É basicamente isso que a gente analisa nesse comportamento. Beleza? Para que a gente possa calcular essa carga, essa relação de tensão, eu posso imaginar qualquer distância, em qualquer ponto aqui eu posso calcular essa tensão. Ou ainda chamar uma distância máxima a qualquer tensão máxima. que essa viga vai suportar. A tensão máxima será no ponto mais longe dessa linha neutra. A gente chama de C. As equações chamam de C. E aí eu posso calcular a tensão máxima sendo o momento máximo ou o momento em que a minha viga está sendo imposta. o momento nesse sistema que eu vou colocar o momento e ela vai girar tendenciando a uma compressão na parte superior e uma tração na parte inferior. Então, esse momento vai ser multiplicado pela distância, se for máxima, distância máxima, até o final da minha estrutura, da minha viga ali no caso, dividido pelo momento inércio. essa equação da tensão máxima de inflexão para uma viga com material homogêneo, em uma seção homogênea. A seção transversal não precisa de ser uniforme, ela não precisa de ser com figuras geométricas simples, eu posso ter uma figura composta, só que o material ele é único, uma viga de aço, uma viga de madeira, uma viga de um determinado material aí, ela é uma só. Então, esse foi o estudo que a gente aplicou na última aula. Então, a gente fez o cálculo aí, utilizando os conceitos anteriores, descobrimos a somatória das forças, descobrimos o centróide, descobrimos o momento de inércia, e aí a gente fez o cálculo para o momento máximo e para a tensão máxima, dois exercícios aí. O intuito da aula de hoje também aplicar esse mesmo conceito, esse mesmo conhecimento aí para outras situações, no caso aqui a gente vai trabalhar na flexão para vigas compostas. O que seria uma viga composta? Quer dizer que eu tenho mais de um material, materiais com propriedades diferentes. Vamos supor que nesse caso aqui, eu vou inserir uma placa ou superior ou inferior, vou colocar aqui na parte de cima mesmo. quer dizer que eu estou encaixando dois materiais aqui com propriedades diferentes. Mais ou menos. Beleza. Quer dizer que as propriedades dos meus materiais mudaram. a viga superior ela é mais rígida ou ela é mais dúctil, vai depender da situação em que eu queira trabalhar. Em casos da engenharia, por exemplo, quando a gente tem uma viga de uma estrutura, uma viga para ser um processo estrutural, para garantir resistência de uma certa estrutura. se eu utilizar basicamente o concreto e o pessoal do civil eles sabem, vocês sabem um pouco mais sobre o assunto, o concreto ele é um material que resiste bastante ao esforço de compressão. Só que quando eu trabalho ele tracionado ele não resiste muito bem. Por isso que por ser um material mais resistente a gente tende a trabalhar com esse material na parte superior de uma viga estrutural. E aí para reforçar essa estrutura, para reforçar esse material, a gente vai aplicar uma camada de um material metálico, geralmente alguns materiais de aço para garantir resistência. No caso uma resistência à tração. Então a minha estrutura ela ficará bastante rígida, bastante resistente a esforços de flexão. Então esse é o intuito, trabalhar por exemplo com um concreto armado, é o princípio do concreto armado. Então trabalha numa massa cementícia e a gente insere materiais metálicos para aumentar a resistência de esforços de compressão e tração e garantir que não haja trinca, não haja fratura posterior aí, devido a certos carregamentos, devido a vibrações. Então todo esse estudo aí da engenharia para a resistência dos materiais. Tranquilo até aqui? Tranquilo, né? Ninguém respondeu? Tranquilo. Nesse caso, quando a gente trabalha com vivas compostas, o nosso cálculo não será mais o mesmo. Por que não será mais o mesmo? Pensa o seguinte, materiais com propriedades diferentes, eles possuem pesos específicos diferentes. Eles possuem comportamentos de elasticidade ou plasticidade bem diferentes. Por exemplo, entre uma madeira e um material de aço. O material metálico vai possuir um módulo de elasticidade. Agora a gente fala bastante do módulo de elasticidade, que é a capacidade não à resistência do material a resistir a esforços de tração, o módulo de elasticidade do aço é muito maior do que o material para madeira. Essas vigas compostas são construídas com dois ou mais materiais diferentes. e aí a primeira definição do nosso tipo de viga Vigas compostas aí. Aí a gente cita os exemplos que eu falei. Uma estrutura de aço e de concreto ou de cimento para garantir resistência de tração e compressão. Vigas de um material metálico com madeira também são outros exemplos para reforço. A gente vai inserir um material metálico. Então a gente tem a utilização para reforço de estrutura. Por isso que a gente trabalha com materiais compostos. Pode ser com dois materiais, com três materiais. Vai depender da situação em que a gente queira. Certo? Só que aí vem o seguinte. A fórmula da flexão foi desenvolvida só para material homogêneo. E ela não pode ser aplicada diretamente para determinar a tensão normal em uma viga composta. Então nesse caso aqui eu não posso aplicar... Não posso... Aplicar o mesmo cálculo. Se eu aplicar o mesmo cálculo, é dizer que eu estou trabalhando com o mesmo material. É dizer que o meu material é um só, ele é homogêneo. Então eu não posso aplicar o mesmo cálculo da tensão vista na flexão de um material homogêneo. Esse cálculo é específico para aquela situação. O que a gente faz? A gente vai aplicar o método da sessão transformada. O que é esse método? O que é esse bendito método da sessão transformada? A gente vai considerar, né? De algumas formas. Por exemplo, o princípio desse método é aplicar uma análise de tentativa e erro. Ah, mas será que dá certo tentativa e erro? Dá muitas situações da engenharia e a gente faz com tentativa e erro. Lógico que experimentalmente, para depois conseguir análises mais práticas, conseguir construir uma situação. Só que essa tentativa e erro já foi meio que padronizada. A gente já conseguiu equacionar algumas situações. E é como se eu fizesse o seguinte. Para uma análise de um material composto, é como se eu transformasse um material que tem menor resistência em propriedades de um material mais resistente. Ou posso fazer o inverso também. Vou pegar um material que é muito resistente e vou transformar ele em um material menos resistente. Vou fazer o inverso. Essa associação, essa situação, ela pode ser arbitrária. Eu posso trabalhar tanto com o material mais resistente, como com o material menos resistente. Ou seja, eu vou transformar o material composto em um material homogêneo. É como se eu pensasse um material homogêneo. Faço os cálculos normalmente, utilizando aquela equação que a gente já viu. Tensão máxima igual ao momento vezes a distância, entre a linha neutra ali, a distância máxima, dividido pelo momento inércio. Fica muito mais simples, muito mais fácil de interpretar o cálculo, porque será um só. E aí a gente consegue trabalhar com exercícios distintos, certo? Então, a gente vai aplicar esse método da sessão transformada. Eu vou colocar aqui para utilizar. E aí Vamos lá. Bom, tá aí. Aplicando o método da seção transformada, a gente vai poder utilizar a mesma equação de flexão de vigas homogêneos, porque a gente está transformando uma viga composta em uma viga homogênea, certo? Essa é a definição principal, essa é a primeira análise que a gente faz para esse estudo. Então, eu transformo. Aplicando o método da seção transformada, a gente vai poder utilizar a mesma equação de flexão de vigas homogêneos. Tá dando para enxergar, hein? Essa parte do método preto? Tá, sim. Até aqui, pessoal. Tá tranquilo? Tem alguma dúvida, alguma pergunta? Tá tranquilo. Leonardo, e se fosse uma viga de concreto, qual seria? De concreto não pode haver flexão? Não entendi essa pergunta, perdão. Se fosse uma viga de concreto, tem conta para ela também? Ou ela não tem flexão? Tem, com certeza tem. Qualquer viga, ela vai ser exposta a um esforço de flexão. Quando ela está no sentido horizontal, né? Geralmente uma viga, ela está na posição horizontal. Quando eu trabalho com uma viga no sentido vertical, pode haver um outro fenômeno, chamado flambagem. Que é um dos estudos que a gente vai fazer mais à frente aí. Aí a flambagem é um comportamento diferente, é um outro esforço aplicado no nosso sistema. Mais para vigas no sentido horizontal, né? Expostas aí uma carga central, né? Tendenciando a essa curva, né? Essa curvatura que acontece, né? Principalmente bem mais visível em materiais com propriedades mais elásticas, né? Por exemplo, a madeira, né? Mais perceptível. Agora, quando eu analiso o concreto, geralmente a gente não enxerga. Porque tem uma resistência maior, né? Ele tem uma compressão, um esforço, um material com propriedade de suportar essas cargas, né? Mas para que eu possa trabalhar em uma estrutura, pensa numa casa aí. Como é que ela vai sustentar um telhado que é feito aí de telhas de cimento? Que tem um peso um pouco maior se comparado a telhas de barro, né? Ou telhas de amianto aí. Então, como é que eu vou garantir que esse telhado, né? Que essa viga, ela suporte esse peso total desse telhado, né? Fazendo os cálculos, né? Na engenharia, a gente faz os cálculos. Na construção normal, né? Você contrata um pedreiro ali e ele vai dimensionar na cabeça, né? Ah, esse tanto aqui dá. Aguento. Ele fala isso, né? Mas a gente prefere utilizar os cálculos, né? Principalmente para construções mais robustas. Entendido. Tranquilo? Tranquilo. Então, tá bom. Pode apagar? Pode, professor. Tranquilo. Professor, boa noite. Boa noite. Essa parte que o senhor está apagando é a primeira parte que você está colocando hoje? Que eu cheguei um pouco atrasado. Não. Já acho que é a segunda parte. Ah, sim. Depois eu pego a outra, então. A gente vai gravar a aula já. Aqui é coisa que você vai usar a gravação. Mas foi uma revisão da aula passada, né? Uma breve revisão que a gente já viu. E aqui é o início do estudo mesmo. Dessa aula. Ah, sim. Tranquilo, então. Obrigado. Então, beleza. Para que a gente possa transformar, né? Utilizar esse método, né? Da sessão transformada. E a gente vai aplicar o seguinte. Através da lei de Uck, né? Que diz que a tensão de um determinado material Ele será igual a sua resistência ao esforço, né? Elástico. Leonardo, licença. Oi. Tem alguém pedindo para aceitar lá? Não tem ninguém pedindo aqui, não. Estou com o computador aberto aqui só para verificar quem está pedindo. Mas não tem ninguém, não. Ok. Fala para pedir lá. Às vezes está pedindo em outra aula, tá não? Outro link. Verifica o link aí. Se é da aula de hoje mesmo. Então, vamos lá. Para que a gente possa calcular, né? E transformar essa sessão, né? De materiais com propriedades diferentes Eu vou supor o seguinte. Como não está dando para utilizar os canetões Eu vou colocar de uma cor só Está como se eu tivesse aqui, ó Um material Vou chamar de material um Vou tentar colocar de outra cor aqui E aqui eu tenho o material dois Está aí Os dois materiais O que eu faço? Vamos supor que eu tenha essa sessão transversal Vamos supor que a gente tenha Esses dois tipos de materiais E supor que o material dois Ele é mais rígido E esse aqui será menos rígido Em termos de De engenharia Em termos de resistência dos materiais Quer dizer que O módulo de velocidade O módulo de velocidade do material dois Será maior do que o módulo de velocidade Do nosso material um O que é o bendito módulo de elasticidade? Lembrando lá do diagrama tensão-deformação Que provém do gráfico De tração e compressão Dentro de uma zona elástica Desenhar bem rapidamente aqui Dentro de uma zona elástica Que é a primeira parcela aqui Vai existir uma inclinação Dessa região Que será uma tangente De determinado ângulo Que será numericamente igual A esse módulo de elasticidade Esse módulo de elasticidade É, na verdade A resistência que o material possui Ao esforço elástico Quanto maior a resistência Quanto mais ele resiste A essa deformação elástica Maior esse módulo Quer dizer que o material Ele se torna mais rígido Mais resistente Se eu comparar, por exemplo Entre um e o dois Vamos supor que o número um Vai ser um polímero E o número dois Será o material De aço Consequentemente O material de aço Ele é mais resistente Ele é bem mais difícil De a gente puxar Ou comprimir Do que o material Polimérico Com propriedades Plásticas Então a gente tem aí O módulo de elasticidade De um material Mais rígido Sendo maior Do que um material Menos rígido Beleza Isso é Conceito inicial Lá da Renault Quando vocês viram Anteriormente aí Ok Quando a gente aplica O método das sessões O método da sessão transformada Eu posso aplicar E fazer o seguinte Eu vou transformar O meu material Rígido Em propriedades Do material Menos rígido Ou o seguinte Ou de outra forma Transformar O material Menos rígido Em propriedades Do material Mais rígido Aí vem a pergunta Se eu estou transformando Vamos supor Que a gente tem Uma certa espessura Aqui Vamos supor A seção transversal Enforma Retangular Onde eu tenho Uma certa base Se eu transformar Vamos supor Que eu estou transformando O material Mais rígido Vou colocar Mais rígido Para o menos rígido Se eu estou transformando Menos rígido Para propriedades Do material Um Quer dizer Que eu estou fazendo Isso aqui O meu material Da base Será o mesmo Só que o material De cima O material de cima Terá outro comportamento É como se ele aumentasse A sua largura Por que isso? Para que ele garanta A mesma resistência Do material 2 Como ele foi transformado Agora eu tenho As mesmas propriedades Um em um Só que como eu transformei A parte 2 No material 1 Eu preciso que ele Se adeque também A mesma força Por que eu faço isso? Para poder utilizar Aquela equação Equação da tensão E eu posso fazer isso Da mesma forma Da mesma forma Para o nosso material Do material 1 Para o material 2 Então Posso fazer a mesma relação Material Menos rígido Para o mais rígido É como se eu estivesse Falando aqui Do mais rígido Do 2 Para o 1 E aqui eu estou Transformando o 1 Para o 2 O que que acontece? O material 2 Ele tem a mesma propriedade Ele não muda O material 2 Ele vai ter A mesma espessura Ali A mesma largura Beleza Está aqui O nosso material 2 Só que na parte inferior Pensa Se ele era menos rígido Eu precisava De uma espessura Muito maior Para garantir Uma sustentação Para garantir Que ele Suporte Essas forças Se eu transformei Ele para um material Com a propriedade De maior rigidez De maior resistência Quer dizer Que eu posso trabalhar Com espessuras menores Com comprimentos menores Então quer dizer Que esse material Ele vai reduzir A sua espessura Entender esse comportamento? Então transformei Ele para propriedades Do material 2 Novamente Então posso fazer Tanto do material Mais rígido Para o menos rígido Ou para o material Menos rígido Para o material Mais rígido Entenderam? Esse é o princípio Do método Das sessões O método Da sessão Transformada Foi ou não foi? Eu só não entendi Essa redução De área Do 1 Para o 2 Pensa só Eu estou transformando Quem? Nesse caso aqui Do 2 para o 1 Quer dizer Que eu estou transformando A área do número 2 Para propriedades Do material 1 Se o material É mais rígido Ele é mais existente Geralmente A gente coloca o que? Uma menor espessura Imagina Você vai suportar Um peso E não precisa De tanta carga Porque o material É muito rígido Agora você vai mudar A estrutura Da sua viga Você vai colocar Ela de um outro Material De menor rigidez Para que ele suporte Da mesma forma Consequentemente Você tem que aumentar A sua área Então eu estou transformando De um material Mais rígido Para um menos rígido Só que para que ele suporte Essa mesma resistência Aqui Desse mesmo material Eu tenho que aumentar A sua sessão Por isso que eu aumentei Eu ampliei a área Ou O nosso comprimento Aqui Seria o meline O meu material 1 Ele continuou Com as minhas propriedades Eu alteri apenas Os dois Para o 1 Entendeu Essa análise? Passando Para o segundo Aqui Estou transformando O material Menos rígido Para o mais rígido Ou seja Eu estou transformando Esse material Número 1 Para propriedades Do material 2 Se ele Era menos rígido Se eu tinha Que garantir Uma espessura maior Para a sustentação Desse pilar Todo aqui E se eu mudar O material agora Vou colocar o material As mesmas propriedades De maior rigidez Quer dizer Que eu não preciso Dessa espessura total Nesse comprimento total Aqui da minha base Eu posso reduzir Eu posso diminuir A quantidade de material Por isso que a gente Reduziu aqui Transformei Ele em outra espessura Também Ele em belim Aqui também Essa é a propriedade De transformação Sessão de transformação Compreendeu? Ou não? Sim, professor Obrigado Tranquilo? Tá bom Alguém tem alguma dúvida Aqui? Alguma pergunta? Tranquilo A gente viu Essa matéria Em uma Já, né? Tinha até uns testes Deixando em laboratório Que a gente fazia Dava esse mesmo resultado Que o senhor fez Daquele gráfico anterior Vocês já viram flexão? Já flexão Tração Engraçado Tá na Tá na emenda Dessa disciplina Também fica flexão Próxima aula A gente já trabalha Com flambagem Fechou Mas é bom Para revisar Mas eu lembrei Desses testes No laboratório A gente fez Com a Bárbara Então beleza Vamos lá De forma De cálculos Transformando isso aí Em forma de cálculos A gente pode dizer O seguinte Que o nosso Módulo de elasticidade Para que eu possa Transformar De material De maior rigidez Para material De menor rigidez Ou vice-versa A gente faz O seguinte Vamos supor Que o meu material Aqui É 1 No caso Ali o nosso material 2 Ele vai ser Maior do que 1 Eu posso Imaginar o seguinte O material 2 Ele vai ser N Vezes o material 1 Esse N Ele é o E2 Sobre o E1 Ou ele pode ser O E1 Sobre o E2 O que esse Bendito N Está fazendo aí O que esse bendito N Esse N Ele é um fator De transformação O N Ele pode ser Maior Do que 1 Maior do que 0 Quando esse N Ele é maior Do que 1 Ou maior do que 0 Ele nunca Menor do que 0 Ele não pode ser Ou ele vai ser Maior do que 1 Quando esse N For maior do que 1 Quer dizer que Eu estou Transformando a viga De um material Menos resistente Para um material Mais resistente Perdão Eu transformo Em um material Mais resistente Para um material Menos resistente Deixa eu colocar Essas informações Que fica mais fácil Vou apagar Essa aqui Essa é a interpretação Vou colocar o seguinte O N Fator de transformação Quando maior o N Ou seja Quando esse N For maior do que 1 Quer dizer que Eu estou transformando A nossa viga Num material Menos resistente Beleza Então a gente Transforma a nossa viga Em um material Menos resistente Consequentemente Quando eu analiso A largura A largura Da viga Transformada Aumentará Para garantir Maior resistência Concorda? Se eu estou Trabalhando Com material Que ele tem Menor resistente Menor resistência Perdão Consequentemente A largura Da nossa viga Nova A largura Da viga Transformada Será maior Ou aumentará Será maior Do que A viga Original Ou viga verdadeira Certo? Essa transformação É só Para critérios De cálculo Depois a gente Faz a forma inversa Faz a análise inversa Sem problemas Quando eu quero Fazer o cálculo Do n Supondo aí Vamos colocar Aquela mesma condição Vamos supor que O e2 É maior Do que O e1 Se o e2 É maior Do que O e1 Qual que é O cálculo Que a gente Faz? Que o n Para esse caso Para essa condição Para ele ser maior O nosso Fator aí Será E2 Sobre O e1 Por que o e2 Sobre o e1 E não o e1 Sobre o e2 Se eu quero Um n Maior do que o e1 Pensa só Se o e2 É maior do que o e1 Toda vez que eu dividir Um número maior Do que um valor menor Eu vou ter um valor Maior do que o e1 Nunca vai ter um valor Decimal Zero vírgula Alguma coisa Tranquilo? Então se eu quero Esse cálculo Se eu quero Transformar Uma viga De um material Mais resistente Para um material Menos resistente E a nossa largura Ela aumentará Ela será maior Do que a viga Original Ou a viga É Verdadeira Que a gente tenha E a gente vai utilizar Esse critério Do fator de transformação Após o cálculo Do fator de transformação Eu posso também Calcular a nova largura A nova largura Ela será Se eu estou analisando A transformação Pensa só Se eu estou transformando O material menos existente Para o mais existente Eu estou transformando ali O material 2 Para o material 1 Então quer dizer Que eu estou trabalhando aí O B1 Vai ser o N Vezo o B2 O B aqui pra gente Será a largura O B1 Vai ser o N Até aqui Alguma pergunta Tranquilo Professor Só uma dúvida Que o senhor falou No começo da aula E ficou robotizado Sua voz O senhor disse Que ia disponibilizar O link do livro O senhor vai disponibilizar Em qual sessão? O link do livro? Eu já disponibilizo É, dos livros Nas suas aulas As aulas Eu vou colocar No Dropbox Eu vou colocar Na sessão 3.1 3.1 E o livro Está aí Na sessão 1.1 Eu acho que ele Está na sessão 1.1 Mas eu posso colocar No link do Dropbox Também Na pasta do Dropbox Sem problemas Obrigado Se eu for fazer o cálculo Do sistema inverso Transformar agora Da viga De um material Mais De um material Menos resistente Para uma viga Ou para um material Mais resistente Eu vou fazer A análise inversa O nosso fator De transformação Ele será o que? Menor do que 1 Então a gente faz O cálculo Totalmente inverso Ali Eu vou colocar O livro inteiro Vocês tem que Pesquisar Lá no livro Então Se o meu fator De transformação Agora for menor Do que 1 A gente vai Transformar Transforma A viga Num material Mais resistente Se eu transformar A viga Num material Mais resistente Eu analiso A largura Também Pensa aí A largura Para que ela Suporte Com a mesma propriedade Se ele é mais resistente Eu não preciso Daquela largura Toda Ou seja A largura Na viga Será 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 menor Beleza Beleza Sobre E2 Lembrando que O E É o que? O módulo De elasticidade O módulo de elasticidade É a resistência Durante o esforço De compressão Ou tração Ou tração Quanto maior o módulo Mais resistente Esse material Será O módulo De elasticidade Terá também A mesma unidade De tensão Que é dada em Pascal Newton por metro quadrado Ou geralmente Gigapascal Que é a unidade Mais usual Do módulo de elasticidade Porque o material É um valor Muito grande Mesmo para materiais Com baixa resistência O módulo é um valor Bastante elevado Em termos de Análise E aí Para que a gente Possa calcular A mesma A mesma coisa A mesma A mesma interpretação Da espessura Agora a gente A gente apenas Inverte A nova largura V2 Vai ser o n Vezes O b1 A mesma forma A largura Será É o b E é dado Pela largura Até aqui Alguma pergunta Alguma dúvida Esse calco Que a gente está fazendo B1 Igual a n Vezes B2 Ou B2 Igual a n Vezes B1 É quando as Seções Elas têm As mesmas Larguras B1 B1 E B2 No caso Antes de Transformar Eles têm As mesmas Larguras Mas nem Sempre Precisa de Ser A mesma Largura Até aqui Alguma pergunta Alguma dúvida Comentário Professor Então eu devo Considerar O comprimento Da peça Sempre O valor fixo O que vai alterar É só a largura Correto? A altura Será a mesma A gente não faz Alteração Da altura A gente faz Alteração Da largura Apenas Apenas na análise Transversal Por exemplo Se ela tiver Ali a altura De 10 milímetros A altura Após a transformação Será ainda 10 milímetros O que vai mudar Apenas a largura Dessa seção Ou a espessura No caso Beleza ou não Beleza? Beleza Tranquilo Ô Léo No caso A pergunta dela É até boa Tipo assim Não vai mudar O comprimento Da peça Certo? Mas tanto Pode aumentar Para cima Ou para baixo Na espessura Da peça Isso pode ocorrer Pode aumentar Ou diminuir A espessura Da viga transformada Aí tem que Ele for De uma viga Mais Para uma viga Menor Menos resistente Aumenta a largura Se for De uma viga Menos resistente Para mais resistente A gente vai Diminuir a largura Por isso Eu coloquei As informações Quanto maior O N Maior a largura Quanto menor O N Menor a largura Beleza Então dá para fazer Essas interpretações Também E aí Existe um cálculo Final Para ambos os casos Como a gente Está fazendo Essa transformação Apenas Para utilizar O critério Do cálculo Para uma viga Homogênea No final Eu tenho que voltar A análise Para uma viga Composta Porque é um material De composições Diferentes Então tem que Transformar A tensão Que eu achei A tensão máxima Numa situação De transformação Para a nossa viga Original Para a nossa viga Verdadeira E aí existe um cálculo Que é bastante simples Que a tensão Do material Que foi transformado Ele basicamente Será igual A esse fator De transformação Vezes a tensão Que a gente achou Da viga transformada Vou apagar aqui Para colocar Esse último cálculo A gente vai dizer o seguinte Após a transformação 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 É bastante simples Quando eu quero calcular A tensão Da viga original A tensão Antes da transformação Quando a gente tinha Material composto Eu faço A multiplicação Da tensão Que eu fiz o cálculo Da tensão Da viga transformada A partir desses critérios Que a gente viu anteriormente E multiplico Basicamente Pelo fator De transformação Que é o fator Ni Que é o valor Dimensional E aí eu consigo Trabalhar com Material composto Apenas Readecuir Para a análise Anterior Certo? Então Esses são os cálculos Para a gente realizar Para uma viga composta Para um comportamento De materiais Com propriedades Diferentes Essa é a teoria Vamos partir Para um exercício Léo Só Às vezes Um exemplo Aqui O isopor E o concreto Seria um exemplo De uma viga composta? Com certeza Com certeza Isopor Propriedade Que pode até garantir Uma certa compressão Garante aí Uma Baixa resistência O isopor Geralmente Em uma determinada estrutura É mais para isolamento Acústico Ou até térmico Mas seria Uma tendência Um material Com propriedade Diferente O concreto É um material Com propriedade De compressão E o isopor A gente pode até Supor Uma tração Mas muito pequena Quem vai ser Mais resistente Quem vai mais Suportar as cargas Ali No nosso sistema Será basicamente O concreto Então Eu posso até Fazer essa análise É uma viga composta Alguma pergunta aqui? Alguma dúvida? Comentário? Até agora Tranquilo Eu acho que Minha internet Deu estar muito ruim Mesmo Porque está muito Embaçado O quadro Mas eu pedi Para uma amiga minha Tirar a foto Do contador dela E me mandar Está de boa Tem mais alguém Com dificuldade De visualizar A imagem Está ruim Está boa Está dando Para enxergar De boa Para mim Está bom Para mim Para um pouquinho Para o que puder apagar De visualizar Ah Está sim Eu vou deixar Três exercícios Para vocês Acompanharem Para vocês realizarem E Vamos fazer o seguinte Para quem não fique de boca para fora A pessoa passou por passar Vocês vão me enviar Até semana que vem Manda ele para mim a resolução De dois exercícios É do livro do Higler Vou pegar o livro do Higler Que é o que mais eu estou utilizando Acho que ele tem uma modelagem muito boa Para esses exercícios Para esses nossos estudos aqui Então É mais completinho também Vou descrever também Posso até colocar no slide Uma folha aí Para vocês Com o exemplo de O exercício que você vai passar agora É uma forma de como fazer os outros Mais ou menos assim Isso Exatamente Baseia-se da mesma forma Se o senhor quiser apagar Por mim está de boa Pode? Pode Já deu até para copiar aqui Vamos lá Pode A gente Parte Finalmente Então o cálculo Será o seguinte É É um exercício Que fala Que a gente tem uma viga composta Que ela é feita de madeira E com uma tira de aço Localizada na parte Inferior Dessa viga Ambos com as mesmas dimensões Então tem aqui uma viga Essa parte em azul Será a nossa madeira Aqui a madeira E eu tenho na parte inferior Uma estrutura em aço Percebam que a espessura do aço A espessura do aço É bem menor que a da madeira A seção ali A altura De cada um São diferentes Os materiais são diferentes Aí ele dá as dimensões Que a largura De ambos O que vale a 150 milímetros A altura aqui Também será diferente Então aqui a gente vai ter 150 milímetros A altura também Da madeira E para estrutura em aço 20 milímetros Então aqui está o aço E aqui a madeira Ok Outra coisa Outra análise que ele nos dá É o momento Ele já fala o momento Ele já especifica o momento Que é muito melhor Para a gente Não precisa fazer somatório de força De nada Então o momento Então aqui já foi O nosso momento Dado aí Em 2 Quilomilton Métro Ele já dá o cálculo do momento O valor do momento Máximo Certo? O momento fletor aí Aplicado à nossa viga E pediu Para determinar A tensão Nos pontos Em determinados pontos Ou seja O ponto Mais distante aqui Da parte estrutural Da madeira Vou chamar de ponto B Ponto A Que é ponto E aqui A parte inferior Ele chama de ponto C Ou seja Eu quero saber A tensão Nesse ponto aqui E nesse ponto aqui Certo? E ele deu O módulo de elasticidade Dos dois materiais O módulo de elasticidade Do aço É 200 gigapascal E o módulo de elasticidade Na madeira É de 12 Gigapascal Certo? Tá aí as duas Todas as informações Que a gente tem Desse exercício Primeiro Se a gente analisar A madeira Ela tá suportando Quais tipos de esforços? Compressão Ou tração? Tá, mas A madeira em si Tá sofrendo Compressão, né? Compressão A maior parte Da madeira Tá sendo exposta Ao esforço De compressão Por isso O reforço ali Do aço Ele será Na parte inferior Pra garantir Que exposta A uma A uma Tração Exposta A uma Flexão A parte inferior Que será mais Tracionada Vai ser influenciada Mais na estrutura Metálica Então o aço Ele vai garantir Uma resistência Maior Durante a tração Por isso Ele é colocado Na parte Baixa E não na parte Superior Outra análise Que é importante Pra determinação De vigas Beleza A gente já sabe O comportamento Eu sei Que esse momento Logicamente Esse momento Ele vai ser Aplicado Aqui Então tá aqui O nosso momento O momento aplicado No momento Aplicado Na nossa viga Então tem Esse comportamento O que Que eu vou Fazer Eu tenho que Utilizar Uma das condições Ou eu vou Transformar Nossa viga Em um material Menos existente Ou eu vou Transformar Nossa viga Em um material Mais resistente Ou o nosso Fator De transformação Ele será Maior do que 1 Ou o fator De transformação Ele será Menor do que 1 Certo? O que que a gente Vai fazer? Vamos transformar A nossa estrutura Menos resistente Quem que é a estrutura Menos resistente Ali? A madeira Perceba o modo De velocidade dela 12 gigapascal Ela é bem Menos resistente Do que o aço Então eu vou Transformar A nossa madeira Em um material Mais resistente Se eu estou Transformando O material Menos resistente Para um material Mais resistente Lembra aí O meu N Ele será Maior ou menor Se o material Ele está passando De um material Menos resistente Para um material Mais resistente Esse material Esse N Ele será o que? Menor Né? Do menos Para o mais Quer dizer que o N Ele será pequeno É como se eu Fizesse aqui É o módulo de velocidade Da madeira Dividido pelo módulo de velocidade Do aço A gente vai transformar Madeira Madeira Em aço Está aqui a condição Ou seja O nosso N Ele será Menor do que 1 Certo? Lembra da condição Que eu passei No quadro anterior Quando eu Quero Transformar Uma viga De um material Desistente Para uma Desistente Módulo de velocidade A madeira Dividido pelo Módulo de velocidade Do aço Beleza Outro detalhe Aqui Qual será Como vai comportar A largura Desse material Se ele tinha Alta Para garantir Essa resistência Quando eu Mudo A largura Ela pode diminuir Eu posso utilizar Uma largura Menor Porque ele será Mais resistente Eu não preciso De um material Tão largo assim Eu vou Gastar Um material Eu vou Em apenas Uma transformação Para transformar Em uma viga Homogênea Então Eu tenho essa condição Também Ah e qual Esse cálculo Como é que eu Faço esse cálculo O nosso Nossa nova Largura B A nossa nova Largura Eu posso colocar A largura Do aço Será O N Vezes o que? Vezes a largura Da viga anterior Ou seja O P Da viga De madeira Porque ela Tinha 150 Eu estou Transformando No material De aço Então Vou multiplicar Esse fator Aqui Pela largura Anterior Para encontrar Nova largura Percebam Que vai ser Um valor Menor Do que Um zero De alguma coisa Vezes o comprimento Consequentemente Ele será Reduzido Então Vamos calcular Esse primeiro passo Vamos lá Vou colocar aqui Na parte superior O lanço O N Será O módulo De cidade Da madeira Que é 12 Dividido Por 200 Que é 200 Que é o O módulo De cidade Do aço Eu vou apenas Simplificar Eu não vou Dividir Eu vou achar Zero Virgula Nada Eu prefiro Simplificar Para trabalhar Com números Inteiros Se vocês Quiserem Trabalhar Com números Decimais Fiquem à vontade Simplificando Por 4 Aqui 3 E aqui Vai sobrar 50 Beleza Eu tenho Essa redução De 3 Por 50 Para calcular A nova largura Eu vou pegar Esse valor 3 Sobre 50 E vou multiplicar Pela largura Anterior Pela largura Da madeira Que era Na verdade 150 milímetros Aqui Ah professor Não preciso fazer Minha conversão Não Aqui era Gigapascal Sobre gigapascal Cancela Sai Medora dimensional O valor Dimensional Vezes qualquer Valor Dimensional Vai sobrar Umidade Que eu tenho Aqui Era 150 Milímetros Então vai sobrar Milímetros No final Se eu cancelar 0 com 0 15 por 5 Dá 3 3 vezes 3 9 milímetros Ou seja A nossa nova largura Do material transformado Que era madeira Vai ter 9 milímetros E aí E aí A gente vai Redesenhar A gente vai Escrever Essa nova Peça Eu vou Desenhar Essa nova Seção Transversal Do meu sistema Até aqui Alguma pergunta Alguma dúvida Os cálculos Ou seja De um material Menos Existente Para um material Mais Existente Então é do menos Para o mais Da madeira Sobre o aço Então a gente calculou O fator de transformação E aí Descobrimos A relação Eu estou descobrindo Estou calculando Um novo comprimento Para a bica transformada Se eu estou Transformando ela Para aço Quanto ela será Vai ser o fator De transformação Vezes a largura anterior Ou seja A largura da madeira Quando o material Era composto Estou transformando Para o material Homogênico Então Calculamos E aí Achamos O valor De 9 milímetros O que aconteceu Percebam que vai ter Uma linha Sempre vai aparecer Uma linha aqui Do meu eixo Que vai ser A minha linha Transversal E essa linha Ela vai ter O comportamento Da nossa viga Quando ela diminuir A espessura Ele estará No centro Dessa viga 9 Ou seja A minha estrutura 9 Após a transformação Vai ter esse comportamento Aqui Tchau 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 Vou botar aqui a minha nova viga de um material totalmente homogêneo, de apenas um material que seria o aço, certo? Isso é transformar, isso é fazer transformação de um material para outro. Tranquilo? Entenderam o que a gente fez até agora? Tranquilo. Tá bom. Eu vou pegar a seção transversal e vou colocar do lado ali. Vou pegar a vista lateral direita, perdão, vista frontal. Deixa eu ver se é gravado. Essa é a seção transversal dela. Percebam que a base em que eu possuo 150 milímetros, a espessura aqui é de 20 milímetros ainda, o comprimento é de 150, lembra que a altura aqui que eu falei é a mesma? Então, a altura do meu sistema aqui, deixa eu colocar uma distante. Aqui é a altura que também vale 150. E o que mudou, a única coisa que mudou, é o quê? A espessura dessa viga aqui, ó. Então, agora a gente tem 9 milímetros. Olha as informações que eu tenho. Material homogêneo, com todas as dimensões, tá tudo ali. E agora é partir para os cálculos que a gente já viu anteriormente. O que eu preciso para calcular a tensão máxima? Lembrando a equação de tensão máxima. A tensão máxima é dada pelo momento. O momento eu já tenho, ele já me formou. Eu preciso da distância. Ah, mas quais distâncias? Aí eu vou precisar de calcular a distância até o ponto B e a distância até o ponto C. Sempre serão distâncias máximas. Percebam que estão sempre distantes, né? O meu ponto B ainda está aqui, ó. E o meu ponto C está aqui ainda. Então, essas distâncias divididas pelo momento inércio. Distância C, ou esse Czinho, né? Distância B ou distância C, muito simples, porque eu consigo, através das dimensões, calcular esse valor. Agora, o que eu preciso calcular realmente é o quê? O meu momento de inércia. E para que eu possa calcular o momento inércia, eu preciso descobrir qual é a posição da nossa linha neutra. Onde estará essa bendita linha neutra? Onde não há influência da flexão, né? Não há influência da rotação e do nosso sistema, né? Através desse momento fletor. Qual é, quais são as coordenadas dessa linha neutra? Lembra que a gente precisa, basicamente, da interpretação de altura, ou seja, a condição do nosso centroide ali apenas para a direção Y, apenas na vertical? Eu preciso calcular apenas a altura dessa linha neutra em relação a uma referência, né? Em relação a essa posição de origem que é a parte de baixo. E aí, o cálculo de centroide é aquele, né? Somatório das distâncias geométricas de uma figura simples até uma posição, né? Onde a minha figura vai se encontrar no primeiro quadrante, até a origem, né? Vezes a área dividido pelo somatório das áreas. Então, é aquele cálculo que a gente já viu anteriormente. Até que, até essa montagem aqui, ficou alguma dúvida, alguma pergunta? Não? Está todo mundo compreendendo? Para mim, tranquilo. Então, tá bom. Ótimo. Então, vamos lá. Vamos calcular esse momento, né? Esse centroide. Deixa eu apagar essa equação aqui. A gente não vai utilizar por enquanto. E aí, para calcular o nosso xc ou yc, o xc somatório das distâncias x vezes a área, a i, dividido pelo somatório das áreas, e o yc, que vai ser a distância dessa linha neutra aqui, somatório das distâncias, né? yi vezes a i, dividido pelo somatório de a. Lembra dessas declarações? Lembra que xc e yc eram as coordenadas do nosso centroide? Percebam o seguinte, essa figura, ela é simétrica. Essa figura ainda, apesar dela ter uma seção transversal em formato de um t invertido, ela é simétrica no seu comprimento, ou seja, na sua posição x. Esse valor aqui, isso é igual a esse, então esse b aqui, ele está no centro. O xc, ele é muito simples, né? Visualmente, ele é fácil de calcular. Quanto ele daria ali de cabeça? Quem pode me responder? Quem pode me responder? Onde estaria a coordenada x? Hã? 75 milímetros? Isso, 75. Ele vai estar no centro, né? Ah, por que 75? Você não tem 150? 150 por 2 vai dar 75. Se quiser fazer o cálculo. divida aí, pega a chama de figura 1, chama de figura 2, põe a posição aí, ó, no primeiro quadrante, aí pega a distância. Ah, da figura 1, né? Você tem aí 150. Então, a metade, 75, até essa origem. Então, você tem 75, vezes a área, 150 vezes 20. Aí soma com a figura 2, né? Qual é a distância do centro geométrico da figura 2 que está aqui até o eixo y, que é até essa posição de origem? Ah, você tem também 75. Seria nó 7,5 menos o valor que sobra aqui. Então, também será 75. 75 vezes a área dessa figura dividido pelo somatório dessas áreas, né? A área da figura 1 e a área da figura 2. Vocês vão achar 75. Porém, esse 75 aqui, ó, esse cálculo aqui, ele não vai fazer diferença nenhuma para a gente, né? Porque eu sei que ela será simétrica nessa posição x, né? É uma figura ainda com características de uma pequena simetria. Agora, a simetria na altura aqui, na posição vertical, é diferente. Perceba que aqui eu tenho uma quantidade maior de geometria, aqui eu tenho outra seção, e aqui eu tenho uma seção completamente diferente. Consequentemente, o centro geométrico dessa figura, ele estará mais próximo de onde eu tenho uma maior quantidade de material. Isso é óbvio. Então, eu preciso calcular essa distância. Vou fazer o cálculo ali direto. Então, ele será o seguinte. Somatório, né? Fazendo para a figura 1. Vamos supor que eu tenho a figura 1. Eu sei que o centro dele está aqui, né? Como é uma figura retangular, retângulo, eu sei que a altura dele, o yi, vai ser a metade da altura total. Se eu tenho 20, eu vou ter 10 milímetros de altura. Então, tem 10. Vezes a área da figura 1, 150 vezes 20. Vou colocar aqui, 150 vezes 20. Vamos fazer a simplificação. Mas, aí eu vou somar com a mesma forma da figura 2. vai ser a distância geométrica aqui, ó, da minha figura 2, onde ela está na posição dela, até chegar na minha linha X, na minha linha de origem. Se eu tenho 150, será 75, né? Para essa figura 2, 75. Só que para chegar até a minha linha de origem aqui, falta 20. Então, 75 mais 20 vai ser 95. O meu y2 será 95. E eu vou multiplicar pela área. figura 2, 9 vezes 150. 9 vezes 150. Beleza. E vou dividir pelo somatório das áreas. 150 vezes 20. Mais 9 vezes 150. Beleza. Somatório das áreas. Eu posso simplificar eu posso simplificar direto ali, aplicar algumas propriedades. Por exemplo, 150, ele aparece em todos os termos. Então, eu posso simplificar o 150 em todos os termos. Colocar o 150 em evidência, tanto faz. Eu já vou fazer isso aqui de cara, porque é uma propriedade da matemática, uma propriedade simples de analisar. para a gente que está na área das exatas. Então, torna o cálculo mais simples. E aí, eu só multiplico. 10 vezes 20 vai ficar 200. Deixa eu colocar na parte de cima aqui. Então, sobra aí o YC. Sobra aí 200. 10, né? Vezes 20 sobra 200. Mais 95 vezes 9 para 45. 9 vezes 9 é 81. 81 é 85. dividido por 20 mais 9. Dividido por 29. Então, a gente vai achar 1055 dividido por 29. Esse valor será igual a 36,38. Próximadamente 38. 36,38 milímetros. Beleza. eu encontrei as coordenadas do nosso ponto C aqui. Ou seja, a nossa linha neutra, qualquer força aplicada, qualquer momento, qualquer tendência de giro ali, de rotação no nosso sistema, na linha neutra, ele será igual a zero. E para distâncias a partir dessa linha neutra, a gente tem aplicação de rotação, né? Até as tensões máximas, na distância máxima até essa linha neutra. Beleza. Descobri o YC. Descobri a posição da linha neutra. Esse é um dos passos também. Para calcular o centróide, ficou alguma pergunta, alguma dúvida? Aí vocês já fizeram, né? Várias vezes. Acho que esse é bem mais tranquilo. Esse cálculo até agora é tranquilo. Sim, não. Não, sim. Tranquilo, professor. Tranquilo? Tá bom. Vou apagar aqui. Posso apagar essa parte de baixo também? Vou deixar só aquela figurinha do lado direito, né? Vou apagar aqui do lado. Depois a gente pega esses valores de novo. Vou apagar aqui. Pronto. Depois que a gente descobre a posição da linha neutra, eu preciso de calcular o quê? O principal desse cálculo da linha neutra é para calcular o quê? O momento inércio. E como é que eu calculo o momento inércio para uma figura composta? O momento inércio para uma figura composta será o momento inércio de uma figura simples, somatório, né? Somatório do momento inércio de uma figura simples, retângulo, quadrado, círculo, o que a gente tiver aí, mais a área dessa figura vezes a distância da figura geométrica, do centro da figura geométrica, até o meu centroide, até a posição do centroide. Então, esse é o cálculo do momento inércio que vocês já fizeram também em etapas anteriores. Lembrando, como a minha figura é totalmente retangular, o momento inércio de uma figura retangular é dado por base vezes a altura ao pulo sobre 12. Então, esse y' aqui, ele será a mesma equação para a figura 1 e para a figura 2. E agora, as áreas serão diferentes, e a distância até esse centro aqui também será diferente para cada um. Enfim, vamos lá calcular. Calculando aí esse momento inércio, vou fazer da figura 1. Vamos abrir um pochete aqui porque a gente vai precisar de parênteses. Para a figura 1, eu preciso da primeira interpretação que é o momento inércio da figura simples. A base. Vou transformar em um sistema médico para ficar mais fácil a interpretação lá na frente, senão vai dar um valor muito grande aqui, na escala de 10 da sexta aí. Então, vou transformar em sistema médico. De milímetros para médico, só dividir por mil. Então, a base que vale 150, ela valerá 0,15, vezes a altura só dessa figura 1 aqui, que vale 20 milímetros, dividido por mil, dá 0,02 ao cubo, dividido por 12. Então, fiz o momento inércio só dessa figurão aqui e vou somar com a área. Qual a área dessa figura aqui? A área dessa figura é basicamente 0,15 vezes 0,2. Certo? Compreenderam? E aí, para eu calcular a distância, qual é essa bendita distância? A distância é essa distânciazinha aqui. Quanto vale essa distância? Do centro da minha figura 1 até o centro geométrico dessa figura composta ou da minha linha neutra ou desse yc aqui. Quanto vale essa distância? É simples. Se eu pegar essa distância total aqui, que eu sei que vale 36,38 e subtrair de cá só para esse pedaço aqui. Certo? Ou seja, eu pego esse 0,03638 que é esse valor aqui e subtrair da metade do centro geométrico que é 0,01. Elego ao quadrado e fecho o pochete. Esse é o momento inércio da figura 1. entender essa interpretação entender essa distância distância D1 vou chamar de D1 para achar o D1 é só pegar a altura total como eu tenho aqui dessa figura a altura total e subtrair do centro até uma certa origem como era 10 então subtrair 0,03638 menos 0,01 Beleza ou não beleza? Professor, eu me perdi um pouco na montagem da conta. Vai lá. Fiz o momento inércio da figura simples 1 estou calculando apenas 1 analisa apenas 1 então seria base 150 transformei dividi por 1000 transformei de 1 para metro altura 20 milímetros 0,02 metros certo? Calculei através da equação base de altura cubo sobre 12 e dividi primeiro o termo ok? Então vamos lá seguindo a mesma mesma equação como é uma figura composta e eu estou calculando uma mente inércia em relação a um centro da figura composta que é o nosso centróide então precisa desse termo aqui como eles não se coincidem o centro da figura geométrica simples com o centro da figura composta eles não se coincidem e precisa aplicar esse cálculo a área vezes a distância através dos eixos paralelos teorema dos eixos paralelos vamos lá calculei a área área de quem? a área da figura 1 0,15 vezes 0,2 certo? e a distância? a distância esse dzinho aqui é a distância entre o centro da figura composta e o centro da figura geométrica simples ou seja é a distância entre o centro da figura composta que a gente achou e o centro da figura simples que eu também sei quanto vale então eu fiz apenas uma subtração para descobrir essa distância aqui perceba que eu fiz a altura total sempre em relação a uma referência fica mais fácil então eu fiz o d1 menos essa distância aqui que era do centro da figura geométrica simples e achei esse d1 valendo esse valor total 0,3638 menos o centro da figura geométrica simples elevei ao quadrado que faz parte da equação isso é apenas da figura 1 apreendeu? agora sim professor beleza antes de fazer o cálculo vamos montar da figura 2 já i2 tem que escrever mais mais pertinho aqui o i2 é o mesmo cálculo é a mesma situação só que agora a nossa base perceba que a base vale 9 milímetros 9 dividido por 1000 vai dar 0,009 ou 9 vezes 10 é menos 3 tanto faz vezes a altura com a altura 150 milímetros 0,15 e isso ao cubo dividido por 12 a primeira parte entenderam? mesma coisa que eu fiz lá calculei o momento inércio da figura geométrica simples agora tem que calcular a distância geométrica da figura simples até a distância geométrica da figura composta que é esse segundo termo então vou somar a área qual área? a área da figura 2 0,009 vezes 0,15 se quiser multiplicar antes fique à vontade eu estou montando a expressão aqui de uma vez porque senão o papo fica muito cheio de calma me capagando toda hora professor oi na área da figura 1 seria 0,15 vezes 0,02 obrigado verdade isso aqui errou a continha já era boa vamos lá restante está ok vamos lá calculei o momento inércio da figura 2 a área vezes a distância a distância agora será a distância desse centro geométrica da figura 2 até a minha linha nêutica é a mesma coisa de pegar aqui o valor total esse valor que é simples de saber essa distância aqui essa distância aqui será 75 mais 20 que dá 90 ou 0,09 menos a distância aqui da minha linha nêutica a minha linha nêutica eu vou descobrir esse valor aqui esse B2 então vou subtrair desse valor total aqui 0,036 38 vou fechar o parênteses vou levar o quadrado e fechar o pochete entenderam o que eu fiz? 95 0,095 foi ou não foi? não foi? tem alguém aí vivo? estou usando as contas professor ok vocês estão compreendendo? vocês estão acompanhando? viu? nesse caso aqui que se o senhor tivesse deixado só 0,09 e não tivesse adicionado 0 o 5 né para ficar 95 dá muita diferença? pode dar uma pequena diferença né principalmente em cálculo estrutural né esse pequeno valor às vezes não influencia muita coisa não mas como a gente tem os valores ali inteiros né é bom trabalhar com todas as casas né principalmente você vai levar o termo ao quadrado né você está trabalhando com com vigas que tem pequena espessura né percebam a viga aí da sua casa por exemplo ela não tem grande espessura então se você reduzir né se tiver reduzindo as espessuras você vai trabalhar sempre numa probabilidade de risco né probabilidade de fraturar o seu elemento então como é cálculo estrutural eu não aconselho arredondar não em alguns casos a gente até joga um pouquinho a mais para garantir um coeficiente de segurança Ah sim entendi obrigado ali o 95 é porque a gente fez né redução do 0,75 que é do centro aqui da figura 2 né 150 por 2 dá 0,75 e soma com 20 vai dar 95 né passando para metro 0,095 por isso Perfeito Pronto eu estou na dúvida se meu resultado deu correto a primeira deu 2,19 vezes 10 a menos 6 deixa eu fazer aqui eu não fiz eu fiz o valor total de uma vez fiz na HP vou fazer aqui rapidamente o valor total do momento de inércia total da 9,358 vezes 10 a menos 6 metros elevado a quarta 9,358 vezes 10 a menos 6 o primeiro ali deu 2,187 vezes 10 a menos 6 isso 2,187 vezes 10 a menos 6 metros elevado a quarta de unidade do momento de inércia e o outro vai dar 7,17 7 vezes 10 a menos 6 isso 7,17 7,17 vezes 10 a menos 6 metros a quarta também como eu quero o momento de inércia total é somar o I1 mais o I2 então a gente então a gente acha 7 mais 2 9 9 2 9 3 5 7 vezes 10 a menos 6 metros a quarta vamos ver o que deu 9,358 questão de aproximação de arredondamento com casos anteriores mas não vai influenciar muita coisa não tranquilo esse valor já está ok depois que a gente calcula o momento de inércia acabou o cálculo agora é simples só tem que tomar o cuidado é o seguinte para a região transformada a gente vai fazer o cálculo e depois eu preciso como se eu estivesse destransformando ou seja eu estou calculando novamente eu tenho que fazer outro cálculo para analisar a propriedade de tensão lá para a viga original então eu passei a última equação que eu passei da teoria foi que o cálculo da viga original seria o cálculo da tensão que a gente vai acabar de fazer vezes o fator de transformação vezes o N para que eu possa retransformar e consiga analisar essa viga nas propriedades originais na viga verdadeira quando eu faço análise para a viga não transformada no caso ali eu transformei para material metálico eu transformei em aço para a base que já era aço eu não preciso de fazer efetuar esse cálculo porque a minha resposta será essa mesma então vamos lá vou apagar aqui vou deixar apenas algumas notações vou calcular para B e vou calcular para C percebam que a tensão em B ela será a tensão de compressão e essa tensão vai ser do material que a gente fez a transformação quando eu calcular essa tensão depois eu preciso fazer um novo cálculo para transformar naquele material de madeira com essa seção transversal garantindo a mesma largura de 150 milímetros então para que eu possa efetuar esse cálculo vou passar uma linha aqui vai ser a tensão no ponto meio sendo igual ao momento qualquer cálculo equação da tensão é momento vezes a distância dividido pelo momento inércio então a gente já tem pontos em cima a 2 então a tensão em B será igual ao momento que ele já me deu que vale 2 quilômetros metro vou colocar em unidade do sistema internacional 2 vezes 10 da terceira newton vezes metro vezes esse aqui qual distância a distância até o ponto mais afastado o ponto mais distante realmente da minha viga da minha linha neutra quanto vale essa distância quem sabe essa distância é simples a minha base aqui quanto vale a altura total até o B 150 mais 20 dá 170 se eu pegar a minha linha neutra aqui 170 menos o valor da linha neutra eu acho esse valor a distância da linha neutra até o ponto mais distante de B distante de B que vai ser eu coloco em termos aqui a 0,17 transformar para metro 0,17 menos o valor da linha neutra na posição aqui que vale 0,036 38 esse é o nosso C para a posição de B isso aqui dá em metros dividido pelo momento inércio o momento inércio é da figura toda 9 dividido 3 5 7 vezes 10 a menos 6 metros a 4 então eu consigo trabalhar todo esse sistema aí eu já tenho esse cálculo aqui a tensão eu vou chamar essa tensão de B' por que eu vou chamar essa tensão de B' porque eu preciso de transformar ela para a tensão em B que é a viga original então vou chamar de tensão B' fazendo os cálculos aí já arredondando já transformando para o sistema usual a gente vai achar que essa tensão vale em torno de 28,6 megapascal 28,6 megapascal vocês vão achar 28,6 e lá vai fumaça transformando para a unidade usual que é megapascal de tensão vai dar em torno de 28,6 28,5 essa variação não tem problema não tem grande problema não aí como essa estrutura como a parte B ali é da região transformada eu preciso de destransformar na verdade eu tenho que retornar o cálculo para a análise de uma viga verdadeira e da nossa viga verdadeira aí eu parco o seguinte que a tensão de B vai ser o fator de transformação vezes a tensão da viga transformada e aí se eu pegar esse 28,6 e multiplicar pelo nosso fator de transformação que deu 3 sobre 50 calculando aqui a nossa tensão B será 3 sobre 50 que é o valor do N vezes 28,6 a gente vai achar um valor aí de 1,71 megafascal 1,71 megafascal essa é a primeira resposta ou seja a tensão no ponto B entenderam o que eu fiz ali calculamos o momento inércio fizemos todos os casos do momento inércio e aí é só aplicar na equação da tensão máxima para o ponto B que é o ponto mais distante na parte superior que está sofrendo uma compressão no caso ali a madeira que foi transformada para o material de aço então calculei a distância máxima ali para cima multipliquei pelo momento da viga exposto a viga que ele já me deu dividi pelo momento inércio e a gente acha por meio de transformação aqui esse valor posteriormente eu preciso de transformar novamente ou seja eu tenho que analisar a viga verdadeira as propriedades da viga em madeira quanto vale essa tensão se ela fosse realmente em madeira qual a tensão na compressão para a minha madeira então pego o valor da tensão transformada e multiplico pelo fator de transformação faço um cálculo inverso então a gente acha ali que a tensão para a madeira vale 1,71 megapascal ou seja a compressão exercida sobre a madeira vale 1,71 para o cálculo da estrutura da base de aço eu não preciso fazer essa transformação porque eu não transformei o aço a minha base metálica ali ela continuou sendo a mesma as mesmas propriedades as mesmas características aí é só calcular normalmente vamos calculando aí a tensão em C agora é calcular clicar novamente o cálculo 2,1 no mesmo momento 2 vezes 10 da terceira Newton vezes metro vezes a distância da linha neutra até o ponto C a distância da linha neutra até o ponto C é o próprio valor da linha neutra que vale 0,036 38 metros essa distância aqui não é zero não é isso aqui ou seja o ponto C ele está na região mais distante que é o valor da linha neutra dividido pelo momento inércia que vale 9,357 vezes 10 menos 6 menos a quarta tranquilo tranquilo ou não tranquilo fazendo os cálculos aí todo mundo sabe essas transformações aqui né metro com metro vai ficar metro ao quadrado dividido por esse metro a quarta fica metro ao quadrado perceba que vai dar Newton por metro quadrado Pascal beleza se Newton por metro quadrado né eu fizer todos os cálculos ali de Newton por metro quadrado se eu quiser transformar para mega Pascal eu já posso até dividir aqui ó por 10 a sexta se eu dividir por 10 a sexta se eu dividir por 1 milhão eu transformo em Newton por milímetro ao quadrado em Newton por milímetro o quadrado vai dar mega Pascal o professor mutaram aí vamos lá é a gente calculou atenção c aplicou o momento da explosão do ponto c até a linha neutra que é o próprio valor de distância aqui da linha neutra né 0,36,38 dividimos pelo momento que a gente acha em torno de 7,78 mega Pascal as questões de transformações são simples é só trabalhar mesmo com as notações ali de Pascal para mega Pascal perceba ali que vai dar Newton por metro quadrado que é a unidade Pascal e de Pascal para mega Pascal é só dividir por 10 a sexta a gente tem valor na notação em mega Pascal tranquilo trabalhoso professor o senhor tinha falado durante a aula sobre algo para entregar na semana que vem eu não consegui entender direito é eu vou passar agora o o número dos exercícios é vocês vão fazer do livro do Ribbler que já está na pasta compartilhada que eu vou publicar lá no no aba vou mandar pela aquela mensagem que eu sempre mando no campo de mensagens do aba entra lá no aba canto superior lá direito é tem lá minhas mensagens mensagens eu sempre mando os links por lá e vou compartilhar na unidade 3 sessão 3.1 certo então a informação da pasta compartilhada das aulas que estarão nessa pasta compartilhada no Dropbox né e o slide da aula passada estará lá junto com o livro também do Ribbler capítulo 6 né que a gente está trabalhando aí estudo da flexão beleza então vou deixar dois exercícios para vocês fazerem do livro do Ribbler o primeiro exercício vocês vão observar vocês vão tentar aplicar né refaçam esse exercício que é um exemplo é o exemplo da página 228 anotem aí página 228 do Ribbler exemplo exemplo exemplos 6.22 então observar estudar refazer esse exemplo certo se vocês observarem o exemplo 6.21 é o que eu acabei de fazer aqui com vocês tá os outros exercícios os exercícios que vocês farão realmente eles se encontram na página 239 página 239 aí serão os exercícios 6.120 e os 6.123 resolver é a única forma de vocês aprenderem a matéria para vocês conseguirem aplicar futuramente certo professor que dica para entregar até a próxima aula vocês conseguirem resolver até a próxima aula são dois exercícios apenas né faz a mesma forma eu vou colocá-la no campo lá vou descrever o que vocês tem que fazer mas é só resolver manda o print manda uma fotinha manda a resolução ok vai valer como atividade aí pontuação para atividade do segundo VA vamos começar a melhorar né as formas de resolver exercício dessa forma aí tranquilo para quem não fique acumulando para o final e para as semanas finais beleza tranquilo professor eu vou postar o link para lá tem que barcar o WhatsApp o senhor oi qualquer dúvida pode mandar o WhatsApp fica à vontade tem uns horários que eu vou ficar um pouco vai ficar um pouco complicado para responder vocês porque eu não trabalho só aqui só na Anguera né então às vezes eu demoro um pouco a responder mas eu respondo aí num tempo hábil Leonardo licença esse 6.22 não foi o que a gente resolveu agora não né exemplo 6.22 sim foi o que a gente resolveu agora eu resolvi o 6.21 tá beleza então por hoje é só bom Tchau.